Senhor presidente, mesa diretora em exercício hoje da presidência, deputadas Thaisa, deputado meu parente Alê Soares, José Inácio, senhoras e senhores, fizemos aqui, há uns 15 dias atrás, uma audiência pública com relação ao transporte do ferry boat do nosso estado. Uma audiência tranquila, transparente, todos nós nos comprometemos, o secretário da MOB, doutor Celso, vários deputados que estão aqui agora nesse momento e nós externamos naquele momento a nossa preocupação com esse transporte, que é de fundamental importância para o nosso estado. É indispensável hoje, posso dizer assim, a essa trafegabilidade unindo o nosso estado, a nossa capital principalmente, a nossa Baixada e demais cidades que precisam ser trafegada pela MA-214. A MA-214, ela começa em Vitória do Miarim e vai até Nunes Freire. Não é isso, deputado Hélio? E, pois é isso que eu estou falando, que é a MA-214, com o transporte dessa Travessia do Ferro, liga toda a nossa Baixada Oriental, Ocidental, enfim, todo o litoral maranhense. Além de servir também para o médio Miarim, que você sai por Vitória do Miarim, ligando principalmente quando as nossas estradas ficam deterioradas, que, aliás, só vivem deterioradas as nossas estradas. Há sete anos que a intrafegabilidade tomou conta das nossas estradas. Se não bastasse, deputado Hélio, presidente de exercício, quando você tem algum enfermo nas ambulâncias, cansado de chegar aqui em São Luís, já há óbito, que não dá tempo de ser socorrido. Então, é um transtorno total para a nossa sociedade. Mas tivemos a notícia hoje que a embarcação que veio, deputado Hélio, você também está acompanhando isso, deputado Zé Inácio, que também é da Baixada, ainda não vi deputado Inácio se pronunciar aqui com relação ao Ferro. Não tem certificado, certificação, deputado. O Ferro que teve, deputado Adelgo, não pode trafegar. Está aí a Marinha supervisionando e não vai ter condições. Mais um outro Ferro, por falta de manutenção, ele desgovernou esta semana, além de outro também que está em manutenção, manutenção preventiva, que já deveria ter sido feito há muito tempo. Conclusão, hoje só tem dois Ferros, deputado Zé Inácio. Você sair agora, você não vai conseguir atravessar, mas se bem que você não tem problema, você pega seu avião particular, pega aqui, pousa em Bequimão, não tem problema de trafegabilidade. Nós temos, eu também tenho. Deputado Adelgo, infelizmente esse é o pequeno expediente, mas você e a Excelência sabem que nós não damos de avião. Talvez se já tive de carona com a Excelência alguma vez, que eu não tenho essa lembrança, mas não é do costume nosso viajar para a Baixada de avião. A Excelência sabe muito bem disso. Mas aquele que nós... Eu levo em consideração a sua capacidade de ser um grande humorista, mas... Mas aquele... Mas quero que fique registrado. A Excelência sabe que nós andamos, todo o Estado do Maranhão, percorrendo, mas de carro. Aquele que nós andamos foi emprestado, porque o seu estava em manutenção. Mas, olha, gente, vamos aqui tratar de um assunto de bastante relevância e que nos preocupa, deputado Zé Inácio. Hoje só tem dois ferros funcionando e precariamente. Esse outro ferro que, tão propagado, que vinha para ajudar no restabelecimento desse tráfego, infelizmente não deu certo, deputado Hélito. Não deu certo, continua pior, porque inviabilizou os outros de serem restabelecidos, contando que a Marinha ia liberar. Mas, infelizmente, não liberou e o caos continua, deputada Thais. O caos continua pior ainda nessa travessia. Então, não sei, nós temos que reunir, aqui a Casa tem que tomar providências, ter que vermos os caminhos que nós vamos ter que encontrar para solucionar esse problema tão grave. Eu sou até contra CPI, essas coisas, porque, às vezes, você se altera. Mas, hoje, eu sou a favor, viu, deputado? Sou a favor que se apure isso aí com maior seriedade, com maior presteza. Temos que dar... Libera um minuto para o deputado Hélio Soares, que ele está falando da CPI, inclusive, já assinou. Um minuto para o deputado Hélio, por gentileza. Restabelecer o som. Infelizmente, não vejo outra saída. Não vejo outra saída, porque parece que o governo brinca com a necessidade dos nossos usuários. Não só dos usuários, mas com todos nós. Porque foi feito um pacto aqui, eu saí até animado com isso, todo mundo da MOB, são gente importante, gente boa, notáveis, mas são inoperantes, porque não cumprem, não cumpriram com o que foi pré-estabelecido aqui nesta Casa. Como essa Casa, nossa Assembleia, é a ressonância da população, não tem outro caminho, não tem outra instituição para que o usuário possa reclamar. A Casa, a ressonância, como eu tenho falado, da nossa população é a Assembleia. A Assembleia é o instrumento institucional que dá proteção a todos os nossos usuários, a todos os cidadãos. Você se sente prejudicado, sente os seus direitos feridos, feridos, tem que procurar as instituições que nos dão cobertura, nos dão garantia para exercermos nosso Estado Democrático de Direito. Fica aqui mais uma vez, senhoras e senhores deputados, o meu protesto, a minha indignação com o descaso dessa travessia indispensável hoje aos nossos dias do Ferri Boat. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.